Estou gravando. Rodolfo, eu vou começar logo às 10, aí você vai, se tiver algum probleminha com a admissão, você toma conta disso para mim? Pode deixar, já está tudo aberto aqui. Perfeito, obrigada. Vocês enxergam a minha tela em todo? Sim ou não? Não, agora sim? Agora sim. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Bom, 10 horas, com hoje praxe, quem nos acompanha aqui, os nossos eventos começam sempre no horário combinado em respeito àqueles que se juntam a nós. Então, muito obrigada, os que aqui já estão. Eu sou Mirella Ramassiotti, em nome do Mind, Brain and Education Special Interest Group, apresento esse webinar, que é sobre prática de lembrar a quais fatores os educadores devem se atentar, com base em um artigo de autoria da Sabine Pompei e da Roberta Ekuni, que hoje se juntam a nós numa sessão de perguntas e respostas. Ao longo do dia de hoje, desse nosso evento, nós faremos inicialmente a apresentação institucional, se em seguida nós apresentaremos o conteúdo, teremos depois a sessão efetiva de perguntas e respostas com a autora e fecharemos um pouco antes do meio-dia, que é o nosso horário de termo. Gostaríamos de lembrar aqui que esse evento se une a vários outros no mundo, por quê? No mundo inteiro, a terceira semana de março é a celebração da Semana de Conscientização do Cérebro. Há mais de 50 anos, a Fundação Dana promove esse evento, que é realizado de forma voluntária por parceiros no mundo inteiro e que se unem durante esta semana, de 15 a 21 de março, especificamente agora, no ano de 2021, para divulgar conhecimentos robustos, sólidos sobre o nosso cérebro. E este evento também é um evento que se junta a esta celebração. Conhecendo um pouquinho mais do Brass Tissot, foi fundada em 1986, o Brass Tissot é a maior associação brasileira de professores de inglês para falantes de outras línguas, é uma organização sem fins lucrativos, que conta com mais de 2 mil profissionais. Ela é afiliada da Tissot International nos Estados Unidos e membro da ITAFL para o Reino Unido. Também faz parte do Tissot Cone Sul, que junta associações da Argentina, Uruguai, Paraguai, Peru, Colômbia e Chile. O nosso SIG, Special Interest Group, é um dos braços de olhar especial para a área de mente, cérebro e educação. Por isso o nome Mind, Brain and Education SIG. Nós estamos presentes com as mídias sociais do Facebook e do Instagram e a nossa missão é, Primeiro, entender como o nosso cérebro funciona, eliminando informações falsas sobre cérebro e aprendizagem. Falando aqui, lembrando sempre para professores que utilizam o inglês como ferramenta no seu dia a dia. Nosso segundo item dentro da nossa missão, aprender a usar melhor todas as habilidades que possuímos, utilizando esse conhecimento sobre aspectos universais da aprendizagem para melhorar as práticas de ensino. O terceiro é, compreender os limites das nossas individualidades, transformando-as em facilitadoras para a formação e desenvolvimento de capacidades, tanto dentro quanto fora da sala de aula. Número 4, fazer a ponte entre o laboratório e a sala de aula, abrindo caminhos de colaboração nessa área transdisciplinar, que junta a neurociência, educação e psicologia. E, por último, informar os membros da Associação Brastissel e da comunidade de ensino em geral sobre aprendizagem colaborativa, cooperativa, para uma prática baseada em evidências, contudo preservando a arte de ensinar. Dentro do Brastissel, nós temos um time. Juntamente comigo estão André Hedlund, que é o nosso representante para a região centro-oeste, o Luiz Chantri, que é o nosso representante para a região sudeste, a Cíntia Bayler, que é a nossa representante para a região sul, e o Rodolfo, que está em Campinas e funciona aqui e também está presente, como vocês podem ver, me auxiliando neste evento, funcionando como nosso secretário-geral. São eles que vocês podem acionar via mídia, evento, comunicação e planos para que ideias dentro da nossa área possam ser trabalhadas e divulgadas de forma mais ampla. Nós estamos, em 2021, com cinco eventos programados. O webinar de hoje marca o primeiro dos nossos eventos, Práticas de Lembrar. Teremos um webinar cujo tema ainda está por ser definido em junho de 2021, neste mesmo formato. Em julho, nós estaremos presentes com um pre-conference event, é isso que é o PCE, e nós temos já turmas e tópicos definidos, serão self-regulation e cognitive load. E nós estaremos com esse evento pré-conferência, porque fazemos parte do Brastissel, que estará promovendo uma conferência internacional em julho de 2021. Na sequência, em setembro, ofereceremos um outro webinar e terminaremos o ano com um outro webinar em dezembro de 2021. Para este evento, aqueles que estão devidamente registrados e inscritos via plataforma Simpla, após este evento, receberão nos seus e-mails o certificado, e, por favor, caso não tenham acesso a ele, verifiquem primeiro na sua caixa de spam ou lixeira, ou se não, enviem um e-mail para nós, via plataforma, que poderemos analisar o seu caso. Sobre o evento de hoje, ele se intitula Prática de Lembrar a Quais Fatores os Educadores Devem Se Atentar. Serão aqui nossas convidadas e palestrantes. Sabine Pompeia, que é professora da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, na área de Psicobiologia. Ela é graduada em Ciências Biológicas pelo Nesp, é mestre em Psicologia no Programa de Neurociências e Comportamento da Universidade de São Paulo e doutora em Ciências pelo Departamento de Psicologia da USP também. Pesquisadora da FAPESP, CNPq e da Rede CPE. A Roberta Ekuni é professora de junta na Universidade Estadual do Norte do Paraná. É docente de mestrado em Educação, é graduada em Psicologia pela Universidade Estadual de Maringá, mestre em Ciências com Bolsa da FAPESP e doutora em Ciências pela Unifesp com período sanduíche no Memory Lab da Washington University em St. Louis, através de uma bolsa CAPES. Ela também é editora da coleção Caçadores de Neuromitos. E eu já aproveito para agradecer imensamente a disponibilidade, a disposição e o tempo dessas duas grandes professoras que não hesitaram quando eu as contatei por primeiro e já de forma muito generosa se ofereceram para estar aqui conosco, auxiliando-nos no entendimento desse artigo tão relevante que todos vocês leram, que era o nosso entry ticket, digamos assim, o ticket de entrada, que tem esse jeitinho. Vocês veem aqui esse resumo e como ele foi disponibilizado e para que o trabalho delas possa ser bem realizado, porque afinal aqui é um palco hoje de discussão sobre o artigo. Eu vou retomar agora até 10 e 20 pontos principais desse artigo tão relevante que Roberto e Sabine nos trouxeram. Bom, prática de lembrar, também conhecida como efeito da testagem, é uma prática vinda desta educação baseada em evidências, que consta lá, como vocês viram, como uma das metas, uma das missões desse SIG. E o que é uma educação baseada em evidências? Como define o artigo delas? É uma educação cujas práticas estão pautadas em achados científicos que possuem comprovação experimental, com base em experimentos. Não é achismo, não é só empirismo, a prática, 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 ou apenas uma tradição que deixa de se questionar. A prática de lembrar, também chamada de efeito da testagem, pode ser entendida como tentar lembrar informações às quais se foi previamente exposto. Se vocês procurarem na literatura, está definida como retrieval practice e também é conhecida como efeito da testagem, o testing effect. Por quê? Porque é realizada fazendo exercícios, respondendo a perguntas ou questões, fazendo testes ou provas, inventando perguntas sobre o material, quando é pedido aos alunos que façam isso, associando a outros conteúdos. A prática de lembrar o efeito da testagem permite que as pessoas encontrem lacunas no seu conhecimento. Um outro benefício é promover uma melhor organização mental. Além disso, melhora a transferência do conhecimento para outros contextos, que é efetivamente o que a gente pode chamar de aprendizagem. Além disso, a prática de lembrar auxilia na memorização de conteúdos a ele associados, reduzindo assim a confusão entre matérias que podem ser semelhantes ou similares. Contudo, o que os alunos normalmente fazem e professores, inadvertidamente, acabam por emular e promover isto? Os estudantes, eles releem o material relativo às aulas assistidas anteriormente e eles acham que isso é uma prática eficaz. Porém, essas conexões que são reforçadas nessa releitura do material é sempre no mesmo sentido e da mesma forma que é apresentada no material de apoio, ou seja, naquele material que ele está relendo. Assim sendo, a ativação dessa rede semântica é sempre feita da mesma forma e na mesma sequência. É por ser feito da mesma forma e na mesma sequência que acaba se criando um viés, um viés mental. E esse viés acaba reforçando associações específicas que se encontram sempre no mesmo sentido, do mesmo molde e não tem integração com outros conhecimentos, não sendo, portanto, possível a transferência e a efetiva aprendizagem, como é o nosso objetivo maior. Assim, devemos nos atentar, como chamam a nossa atenção, a Roberta e a Sabine neste artigo, a seis fatores que influenciam a prática de lembrar. E esses seis fatores foram muito bem resumidos no quadro que encerra o artigo. E aqui eu vou retomar um por um, lembrando sempre, como vocês veem na parte de cima à esquerda, que ele está referenciado neste quadro que eu acabei de projetar lá no artigo. O primeiro fator que influencia a prática de lembrar é dar feedback. E o que é dar esse feedback? É informar se o conteúdo lembrado está correto ou não. E como a gente pode fazer isso na sala de aula? Sempre dando acesso aos alunos às respostas corretas das atividades. O segundo fator que influencia a prática de lembrar é o formato e a característica dos testes ou dos quizzes, que hoje, neste momento de aprendizagem remota ou híbrida, se tornou bastante comum. Ele se define por aquelas questões do tipo múltipla escolha, ou por questões que podem ser dissertativas, ou por questões que têm uma pergunta que necessita ser completada. O que este fator promove? Oportunidades do aluno efetivamente lembrar. E quando elas dão preferência para o esforço cognitivo, como são as perguntas dissertativas, aquelas que envolvem exercícios, ou quando a gente pede para os alunos criarem as próprias perguntas dos testes, aí ela tem uma exponência maior e uma efetividade bem mais alta. O terceiro fator que influencia a prática de lembrar é o formato e a característica dos exames ou provas finais, que podem ser iguais ou diferentes dos quizzes. Uma múltipla escolha, uma questão dissertativa. E como é que a gente faz para trabalhar esse fator de forma a influenciar a prática de lembrar? A gente vai fazer de forma diferente dos quizzes, porque quando a prova final é diferente dos quizzes, ela promove essa avaliação pelo aluno daquilo que foi visto, do conteúdo que foi visto, e uma melhor transferência no uso dessas informações contidas nesse conteúdo. O quarto fator que influencia a prática de lembrar é a característica das modalidades de resposta ao teste, quizzes. E o que são essas características aqui? Se elas são digitadas, faladas, escritas ou pensadas? Se os quizzes têm consulta ou vêm sem consulta? E o que elas nos salientam que é importante fazer com os alunos? Focar no que deve ser lembrado do conteúdo. Ou seja, deixem aquelas perguntas apenas acessórias de lado. Foquem no que é preciso lembrar a síntese daquilo que aquele conteúdo traz para o seu aluno. Outra coisa é, caso o exame ou a prova seja com consulta, foque no apoio que aquela consulta pode dar ao aluno que está fazendo a prova ou o exame, se ele realmente tiver conhecimento daquele material. Então, não é para usar como moeda de troca, no sentido de ter ou não mais atenção. A atenção, se ele entender que aquilo é efetivamente uma prática de lembrar, ele vai trazer consigo. Se a gente conseguir passar a ideia de que este conhecimento vai servir muito melhor a ele nesse momento de exame ou prova, se ele estiver ciente daquilo que o conteúdo traz e realmente familiarizado com o que foi trabalhado, melhor será. Prática, desculpa, fator número 5 que influencia a prática de lembrar, o número de repetições. O que é esse número de repetições? São as vezes que a gente pratica para lembrar cada conteúdo. A verdade é, quanto mais, melhor. E aqui a gente deve sempre lembrar, repetir não é fazer sempre do mesmo jeito. Variação também está a serviço da repetição. Fator número 6 e que encerra essa série de fatores que influenciam a prática de lembrar. Este fator diz com intervalos entre as repetições, definido como de quanto em quanto tempo praticar esta lembrança do conteúdo visto. Quanto mais distribuído for isso ao longo do tempo, evitando blocos de revisão, esse é o ponto principal aqui, melhor será. E lembrando sempre que não adianta trazer tudo de uma vez só ou tudo no mesmo dia, ou seja, não adianta condensar. O melhor é um pouquinho de muitas vezes. E assim eu termino esta sumário, essa síntese daquele artigo que eu tenho certeza que todos aqui presentes leram. E eu vou direcionar vocês agora para essa ferramenta do Q&A, Question and Answer, que se encontra na parte inferior da sua tela. É lá que vocês vão deixar a sua pergunta para que Sabine e Roberta possam dialogar com vocês aí que estão nos assistindo. Por favor, caso tenham alguma dúvida ou alguma outra questão, utilizem o chat. O Rodolfo, que aqui nos acompanha, vai poder dar conta de quaisquer outras questões que vocês têm, tá bom? E assim eu peço aqui, vou parar de compartilhar, apresentar aqui, Sabine e Roberta, agradecendo uma vez mais pela presença de vocês. E agora a gente já vai para as nossas perguntas do Q&A. Rodolfo, você por favor me auxilie nesse momento. Nós vamos ver agora. Por enquanto, estava todo mundo, gente, com atenção em mim, porque vou contar nenhuma questão do Q&A, tá bom, né? Sabine e Roberta, vocês querem falar alguma coisa inicialmente, complementar aquilo que eu tentei trazer aqui para sintetizar, para dar um tempinho também para o pessoal começar a digitar nessa nossa ferramenta? Ah, gente, eu acho que a Roberta tem que falar primeiro. Na verdade, esse é o assunto dela. Aí eu só fui a orientadora do trabalho que ela fez. Mas eu acho que esse é o assunto realmente central, né, de pesquisa da Roberta. Então, acho que... O que você diria, Roberta? Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E, assim, excelente a apresentação, Mirela. Eu acho que você resumiu perfeitamente todos os pontos principais. Adorei a sua apresentação. Então, acho que é isso. Que bom! Muito legal, muito legal. Eu não teria pensado em fazer dessa forma. Eu achei muito legal. Obrigada. Você vê como tem... Eu acho que isso exemplifica, né, gente, para aqueles que não assistem, como é rica essa ponte. Quando a gente tem pesquisadores conscientes, conscienciosos, e que sabem que a gente só vai fazer acontecer quando a gente tiver isso, quando a gente tiver esse diálogo muito bem, casado, com muito respeito. Tenho respeito enorme por essas pessoas aqui que nos acompanham. Como elas também... Eu estou falando. Eu chamei no WhatsApp ainda. Eu falei, ó, acabei de ver o artigo de vocês. Vocês topam fazer isso com a gente, para os professores? Na hora elas toparam. E é esse tipo de coisa que pode ser promovido em várias situações e de diversas formas. Porque, efetivamente, o que todos nós queremos aqui é a melhora dos processos de ensino e aprendizagem. E a gente sabe que essa colaboração é a chave principal para que isso possa acontecer. Então, eu só tenho a agradecer. A Mirella, eu acho que esse tipo de iniciativa que vocês têm, e obrigada, obviamente, também pelo convite, é muito interessante a gente poder ter acesso direto a professores. Porque nós somos grupos que vivem muito separados. Os cientistas de um lado e os educadores de outro. E essa ponte é difícil de estabelecer. Um pouco porque a linguagem que a gente usa é diferente. é difícil. A gente fez um esforço enorme para tentar transformar as coisas que a gente estuda numa linguagem mais acessível para professores. Mas a gente sabe, já de antemão, que a gente falhou. Porque isso aí exige uma prática enorme. Então, é bom que as pessoas perguntem mesmo. Porque a gente acha que está claro e muitas vezes não está para o outro público que tem outra formação. Exatamente. E olha que a gente já tem algumas perguntas. Posso fazer? Então, vamos lá. Pergunta do Márcio Francisco da Silva. Bom dia. Como convencer os alunos a fazer a prática de lembrar quando a maioria prefere passar para os próximos assuntos do curso a ficar revisando? Quer tentar, Roberta? Quer que eu fale? Pode falar que eu acho que tem muito a ver com o trabalho que você desenvolveu no CUJA. Então, na verdade, eu acho, particularmente, que é importante a gente tentar primeiro mostrar para eles que é bom. Mas a gente já sabe também que isso não é o suficiente. Você contar para alguém faça assim porque assim é bom. Se aquilo não faz parte da experiência da pessoa, eu acho que ela não vai usar aquilo. Porque, de fato, fazer a prática de lembrar, ou seja, ficar respondendo, respondendo exercícios sobre matérias que já passaram, que já são mais difíceis de evocar, ficar fazendo exercícios várias vezes, novamente, sem ficar só olhando a resposta que você já deu para o exercício, isso exige muito mais esforço. Então, de fato, eles vão pelo caminho do menor esforço sempre, que é reler. E aí, eles não têm que ter culpa porque eles passaram horas relendo, falam, nossa, eu estudei três horas ontem, só fiquei relendo. Então, a parcela de culpa de não estudar não fica presente, mas, no fim das contas, eles estão perdendo três horas, porque a gente sabe que reler é muito pouco eficiente. Então, eu acho interessante discutir com eles os achados que isso melhora e tal, mas eu acho que, infelizmente, isso tem que vir dos professores para os alunos. Acho que os professores é que tem que dar muito exercício, etc., porque pensar que isso vai partir do aluno, não vai. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que começar a dar exercícios e a gente já escreveu uns capítulos, eu e a Roberta somos de uma visão um pouco diferente dos autores internacionais. A gente acha que os alunos devem ganhar alguma coisa por tentar responder e não por acertar. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Então, assim, olha, todo começo de aula, todo fim de aula vai ter exercício, vai ter quiz, quem completar, independentemente de acertar ou não, vai ganhar meio ponto na nota depois ou, sei lá, ganha um upgrade de alguma forma, porque eu acho que isso incentiva os alunos a fazerem. Tem uns estudos bem interessantes de uma pessoa que colabora com a gente mostrando que no início do curso, quando um professor dá muito quiz, muito teste, muita provinha, os alunos não gostam, mas no final do curso os professores são mais valorizados por fazerem isso, porque os alunos acabam percebendo o que eles aprenderam ao longo do curso. Então, além disso, teve uma outra vantagem que foi diminuir a ansiedade, test anxiety, diminuiu nesses indivíduos também, porque como tinha provinha toda aula, por exemplo, a cada duas aulas, no começo eles ficavam nervosos, depois eles se acostumaram. Então, teve um duplo, um triplo benefício, eles aprenderam mais, passaram a gostar mais dos professores, né, e não lembro qual que era o terceiro, daqui a pouco vai voltar. Então, gostam, ah, e diminui a ansiedade, né, em relação a fazer testes, isso também é bastante importante também. Então, eu acho que tem que vir do professor, eu acho que o professor é que tem que promover, dar exercícios e tal, e é importante que vocês percebam que fazer isso não é perder tempo de aula para dar conteúdo, no fundo, vocês estão fazendo o aluno reestudar em pedacinhos, de pouquinho em pouquinho, né, então quando chega na hora da avaliação, eles já estudaram, né, então acho que isso é, tem que vir da gente mesmo. O que você acha, Roberta? Sim, sim, e outra questão que eu acho que dificulta muito o aluno escolher fazer prática de lembrar, é que quando ele, ele lê, ele tem uma sensação de fluência, né, então a sensação do conteúdo ser familiar, ah, eu já li isso, nossa, eu sei isso, mas não vai ser isso que ele vai ter que fazer na prova, na prova ele não tem que reler, ele não tem que ver se aquele conteúdo é familiar, ele tem que tentar lembrar da informação, né, então quando, e como o aluno, ele tem essa sensação de fluência por ler, ele prefere, então é um, é um, um erro de, como, eu não sei uma palavra que não seja metacognição para falar, é que eu estou tentando falar palavras que não sejam tão fora do contexto educacional, mas é uma coisa. Ah, mas essa a gente usa bem, Roberta, pode ficar tranquila, bastante. então tá bom, porque tem essa questão de metacognição, que o aluno, por ele achar que ele tem uma sensação de fluência, é fácil, então ele dominou o conteúdo, então ele fixa naquela técnica de releitura. Perfeito. Gente, já vou, desculpa, a adição. que a gente chamou, né, que a gente chama de ilusão de competência, eu acho que esse é um termo ótimo, né, releitar uma ilusão de competência. Olha que interessante. Isso faz com que ele ache que aquela forma de estudar é boa, porque ele vai, quanto mais ele lê, mais familiar fica aquele conteúdo, mas de fato isso não adianta, não ajuda na hora que você tem que aplicar aquilo num outro contexto ou, né, ou lembrar aquilo sem pista nenhuma, ele não consegue, não consegue lembrar. Então, acho que por isso é uma falácia mesmo, né, é um problema que a gente, todos os alunos acabam caindo nessa, nesse mesmo, nessa mesma cilada, porque ninguém ensina para eles como estudar. Então, cada um tem que aprender por si, e ele aprende aquilo baseado na experiência própria, só que isso não promove realmente um aprendizado verdadeiro. muitas vezes ele pode ir bem na prova, mas de fato ele não aprendeu aquilo que um mês depois ele esqueceu, né? Muito bom. E o fato dele repetir as releituras não quer dizer que não tenha um incremento no aprendizado, é um incremento muito baixo comparado com praticar lembrar. Tem incremento, sim, né? Então, ah, mas eu estudei a vida inteira assim, eu aprendi assim. Calma, então, o que a gente está falando é que você aprendeu num nível assim, se você faz prática de lembrar, você vai aprender assim, um pouco mais. Então, por que não usar uma estratégia que te dá uma melhor possibilidade de lembrar do conteúdo, de aprender mais, né? Nesse sentido. Eu tenho aqui uma segunda pergunta, depois a do Márcio, de uma pessoa anônima. Diz lá, a prática de decorar o conteúdo para a realização de provas ainda é bem comum na vida escolar dos estudantes. Essa prática está ligada à memorização e pode auxiliar nela? Quer que eu fale? Pode falar, pode falar. A gente discutiu isso ontem, é por isso que eu fiz isso. Ontem não, essa semana, por isso que eu fiz isso. Então, gente, tem coisa que tem que memorizar, né? Para qualquer conteúdo, alguma coisa você vai ter que fazer, você vai ter que decorar uma fórmula, né? Você vai ter que aprender como é que fala uma palavra, outra língua, tem coisas que você tem que decorar. É só a partir de alguns fatos, de algumas informações que a gente consegue elaborar, né? A gente estava discutindo isso que a gente foi criticada por uma pessoa dizendo, ah, isso aí você só testou se melhorava coisas, palavras, conceitos, isso não serve para nada na vida. Não, espera um pouquinho. Eu preciso saber, por exemplo, que os gregos vieram antes dos romanos. Não adianta saber sobre gregos e romanos não saber quem que veio antes, quanto que foi, né? Ah, eu sei tudo sobre a Revolução Francesa, mas eu não tenho a menor ideia no tempo quando foi. Será que foi três séculos, sete séculos atrás, né? Então, tem coisa que a gente tem que saber, né? Então, assim, precisa memorizar algumas coisas, mas eu acho que esse tipo de prática é muito comum ainda porque os professores solicitam isso na prova. A prova é simplesmente uma decoração. como é que chama estrutura X, tal? Qual é a palavra, né? Como é que é a palavra inglês para isso? Tal. Agora, se o professor fizer uma pergunta mais inteligente, tentando juntar conteúdos, né? Juntar conceitos ou contrastar conceitos, aí se o cara decorou, ele não vai conseguir fazer a prova, né? Então, eu acho que em certos níveis a gente precisa assegurar que as coisas básicas estão memorizadas para depois trabalhar em termos, né? De usar aqueles conceitos. Então, por exemplo, tabuada, a gente precisa decorar tabuada. Precisa decorar porque isso vai facilitar muito depois, né? De fazer cálculos depois. Então, tem um certo, uma certa época da vida em que você vai ter que fazer provinhas de decoreba, né? De tabuada. Para que isso? Para depois você poder fazer cálculos mais complexos e a pessoa não ficar, né? Justamente, não ficar sobrecarregando, né? Tendo um cognitive load aí que vocês vão discutir mais para frente, muito alto para fazer, né? Você tem que fazer uma conta de divisão lá e vai ficar complexíssimo se eu tiver ainda que ficar calculando quanto que é mesmo sete vezes oito, sete vezes um, sete vezes dois, sete vezes três, você vai se sobrecarregar demais, né? Então, a ideia é o básico, né? Isso vai variar muito de matéria para matéria. Tem coisa que tem que decorar, faça um monte de provinhas de decoreba mesmo, olha amanhã, decorem isso de hoje para amanhã e amanhã tem provinha, né? Vamos lá. E aí, a partir daí, começa a trabalhar o conteúdo mais complexo. O que você acha, Roberto? Concordo, Sabine. Só para acrescentar, essa semana saiu uma revisão da literatura sobre prática de lembrar em sala de aula, né? E o que eles analisaram, que em sala de aula é diferente de laboratório, a gente pega muito essas questões factuais, né? Então, eu estou testando o fato que eu acabei de ensinar. E em sala de aula, os professores, eles tendem a testar fatos, inferências, resolução de problemas e outros exercícios. E o que é legal desse trabalho é que, mesmo em sala de aula com conteúdos reais, a prática de lembrar, ela melhora o aprendizado de todos esses. Então, não é só o fato, né? Mas a gente precisa do fato para que a gente consiga, não tem essa sobrecarga cognitiva mesmo. Perfeito. Posso só falar mais uma coisa? Claro, Sabine. Porque isso é uma coisa que a gente também estava discutindo recentemente. Existe uma certa desvalorização hoje, né? Da decoreba, né? Ah, a decoreba é o jeito antigo de ensinar. É péssimo. Vamos só ensinar as pessoas a fazerem raciocínio, né? Aí a gente também tem estudos mostrando que se você ensinou raciocínio, aí você vai fazer perguntas de raciocínio, a pessoa consegue fazer, mas aí se você faz perguntas sobre os fatos envolvidos no raciocínio, a pessoa não aprendeu os fatos, né? Então, assim, tem que aprender fato e tem que aprender raciocínio. São duas, né, coisas diferentes, as técnicas um pouco para cada uma são distintas, mas uma não leva a outra. Só saber fatos não me ajuda a raciocinar. E só aprender a raciocinar não me ajuda a saber fatos. Então, a gente precisa ter as duas coisas, né, para chegar mais longe. Então, não é para desvalorizar a base, né? A gente precisa de algumas, saber datas, a gente precisa saber palavras, saber conceitos e saber fórmulas e saber tabuado. Aí, a partir daí, é que a gente vai conseguir trabalhar de uma forma mais eficiente, né, em termos de fazer um raciocínio mais completo. Acho que isso ficou bem, bem claro aqui, né? Você, Sabine, complementou a Roberta, acho que muito bem. E para a gente, em sala de aula, lembrar que uma coisa é fato, outra coisa é raciocínio sobre o fato. E que as duas precisam vir em juntas. Não é só ver uma coisa ou fazer ou achar que precisa lembrar disso, ou só fazer a outra, porque tem-se muito a ideia de pensamento crítico. E eu falo, gente, antes de crítico, precisa haver pensamento. Eu sempre falo isso, quando eu lido com os professores, porque essa é uma confusão muito grande. Eu acho que vocês duas deixaram muito claro aqui, né? Uma coisa é fato, outra coisa é raciocínio, e as duas precisam ser bem trabalhadas. E quando a gente pode juntar as duas, claro, dentro da sua área, dentro da sua área de atuação, do seu segmento, sabendo que diferentes estágios de desenvolvimento, diferentes idades, diferentes conteúdos, implicam em cargas diferenciadas também do que é fato e do que é raciocínio, mas que ambos precisam e podem, mais do que isso, devem ser trabalhados. Diferentemente, mas simultaneamente. Vamos lá para... Pois não, Sabine? Só uma coisa que alguém apontou aqui uma coisa no chat, que eu acho que... Ah, vai lá. ...comentar, né? Foi o André, o André, não sei que André era. O André, o Redlund, que está com a gente, não é aí. Então, tem a coisa da taxonomia de Bloom, mas a taxonomia de Bloom, ela tem alguns problemas, né? Então, esse dado que eu acabei de mostrar para vocês é assim, às vezes dá para você ensinar uma pessoa a fazer raciocínios específicos sobre algumas matérias sem saber fatos. E ela consegue fazer isso. Então, não é sempre, né? Então, essas coisas não... a ideia da pirâmide aí causa muitos problemas graves, né? De que... Não é uma hierarquia. É. Não é uma hierarquia. São coisas separadas, mas eu botaria mais ela em um monte de bolinhas interconectadas, né? Mas para que, de fato, você consiga fazer um... usar, né? O conhecimento na vida real, você precisa de todas aquelas habilidades. E não uma depois da outra, depois da outra. Não é essa ideia. eu acho uma ideia meio ruim. Quer dizer, eu acho que a proposta dele de fazer um desenho foi espetacular, mas isso leva alguns problemas, né? Que são essa coisa de achar que você sempre tem que seguir aquela sequência. Não tem sequência, gente, para usar conhecimento. Pode ser de cima para baixo, de baixo para cima, do meio para cima, né? Então, assim, é um círculo, na verdade, né? Então, com várias bolinhas dentro, todas interconectadas e não uma coisa assim, sequencial. Ótimo. Obrigada. Vamos para a próxima e agora é também de um anônimo. Não, desculpa. Eu acho que eu já fiz essa. Vamos para a pergunta da Ingrid. Como os professores podem efetivamente trabalhar essa prática de lembrar sem cair na prática comum? Como colocar isso na nossa prática diária? Acho que a gente falou bastante, né? Do feedback, de como a gente pode incorporar dentro de quizzes, os testes, dentro da prova final, como a gente pode trabalhar com o número de repetições e a frequência das repetições, né? E como a gente tem as diferentes modalidades de resposta. Como é que vocês podem expandir isso para a gente ficar cada vez mais claro? Então, um ponto importante, inclusive, faz parte do mestrado da minha aluna, da Lisandra, não sei se ela está aqui, que ela falou que talvez ela viria, e a Sabine é colaboradora desse trabalho, é que ela entrevistou professores, né? Sobre, ela deu um workshop sobre o guia de prática de lembrar, entrevistou professores e vários professores falaram, ah, mas eu já uso isso, eu já faço isso, eu uso o teste, não tem nada de novo no que você está falando. o que a gente estava tentando falar para os professores é que os professores eles tendem a usar o teste como forma de avaliação e não como forma de aprendizagem, como técnica de aprendizagem. Então, tenta inserir mais testes, quizzes, testes valendo pouca nota, só para treinar, para incentivar o aluno a praticar a lembrar. Nesse sentido, inserir mais e não fazer só, ah, talvez esse efeito da testagem é ruim, o nome, porque pressupõe que é no momento do teste que o aluno está aprendendo, mas não, se você usa como estratégia de aprendizagem, então fazer sempre, igual a Sabine citou o artigo da puja, fazer um pouquinho todo dia, fazer vários exercícios, é nesse sentido, então você pode inserir isso enquanto professor em sala de aula. E eu acho também, Ingrid, Roberta e Mirella, que o legal, eu acho que fica mais estimulante se isso for variado, um dia pode ser um teste de múltipla escolha, outro dia pode ser escrever uma pequena resposta, né, escrita, outro dia pode ser coisas simples como quais foram as duas coisas mais interessantes da aula passada, ou vamos ensinar isso semana, o que você sabe sobre isso, ou no caso de inglês, a semana que vem a gente vai discutir palavras que tem a ver com cozinha, quais palavras você já conhece sobre cozinha, então assim, tem qualquer coisa que faça, ou invente uma pergunta sobre esse conteúdo para passar para o seu colega, passe efetivamente para o colega, né, então é tentar pensar em coisas que estimulem os alunos a tentar lembrar algo, né, e lembrando que assim, a gente sabe que vocês, professores, são super sobrecarregados, nós somos também, né, então a ideia não é sobrecarregar o professor, a única sobrecarga seria inventar isso, vocês não precisam corrigir, a correção pode ser pública, pode ser para todos, né, então vocês podem fazer o teste de múltipla escolha, ou mesmo que seja fazer, escreva uma pequena redação, vocês não precisam corrigir um a um, vocês podem depois discutir a resposta, pedir para as pessoas voltarem nas respostas que elas deram, checar se elas acertaram ou não, então o feedback é muito importante, né, você dá a resposta correta, mas ela não precisa ser personalizada, ela pode ser dada em comum, né, então o que precisa ser feito é, a cada aula, idealmente, é ter um monte de exercíciozinhos, né, para as pessoas fazerem em relação àquele conteúdo, eu sei, a gente tem que bolar os exercícios, é uma droga, mas uma vez bolado para as turbas seguintes, aquilo já está, já está inventado, né, e bota os alunos para inventar perguntas, gente, isso é uma coisa ótima, eles, invente uma pergunta para o seu colega, aí você já fica com um banco de perguntas enorme para usar nas outras turmas, né, então, mais legal talvez, faça perguntas para outra turma, para outra sala, né, e a outra sala vai fazer perguntas para vocês, daí vocês trocam, aí devolve o papelzinho, acertou ou não, ou devolve pelo chat, sei lá, no mundo virtual, mas acho que a ideia é sempre essa, faça isso percebendo que não é para você ver se o aluno acertou ou não, isso não tem importância, a importância é que ele, o importante é que ele tente lembrar de formas diferentes, né, se ele gostou daquilo, se ele não gostou, o que faltou discutir, então, é isso, é incentivar que a pessoa tente pensar a respeito da matéria. você sabe uma coisa que eu aprendi que eu aprendi com uma pessoa, quem me conhece, né, a minha trajetória sabe, que é a Tocorrama Espinoza, que foi uma pessoa que, assim, mostrou muitos caminhos, ela sempre falava uma coisa, falou, gente, lembra de uma coisa, professor não é aquele que deve trabalhar mais em sala de aula, ela sempre falava isso, e eu acho que para a gente entender isso ainda leva um tempo, mas se a gente puder repetir para si próprio, professor não é aquele que tem que trabalhar mais em sala de aula, eu acho que quanto mais a gente repete, mais a gente vai entendendo a profundidade disso, não é? Vamos lá, a próxima, de um anônimo também, diz lá, o intervalo das repetições depende de algum outro fator relacionado ao conteúdo ou componente curricular estudado e qual seria o intervalo entre aspas ideal? Posso tentar, então, nós fizemos também uma revisão da literatura para investigar isso e também durante o meu doutorado a gente desenvolveu um aplicativo, que a gente testou diversos intervalos, intervalo de um dia de repetição, três dias e sete dias, e assim, só que e na literatura também a gente não encontra o melhor intervalo de repetição, o que a gente encontra é que tudo depende de quanto tempo você quer lembrar daquele conteúdo, os nossos resultados, os nossos resultados que a gente achou é que intervalos curtos, quando não dava tempo de esquecer todo o conteúdo, era melhor do que o longo que a pessoa esquecia já o conteúdo, o longo, né, então, mas assim, foi o nosso achado. Essa é a pergunta de um milhão de dólares da educação, se você achar o esquema ideal para a pessoa aprender, olha, olha, se você achar, essa, pode ter quem vai ganhar o nome, eu acho, eu acho, na verdade, que isso depende da matéria, depende do nível de proficiência que o aluno já tem, né, isso vai ser diferente com um aluno de seis anos e um aluno de quinze, o importante só é diversificar a forma como as pessoas pensam a respeito de cada conteúdo, ou, no caso de línguas, diversificar como que a pessoa vai usar aquilo, então, se é para aprender como é que pede comida no restaurante, ora, ela é a pessoa que está indo comer no restaurante, ora, ela é o garçom, ora, ela é o cara da cozinha, sei lá, o cozinheiro, botar a pessoa em papéis diferentes, porque daí o jeito de usar a linguagem vai ser diferente, então, tem que diversificar isso, né, o mais possível, às vezes por escrito, às vezes falando, às vezes ouvindo, né, então, o que a gente sabe meio empiricamente, né, quando a gente ensina, mas, a gente, né, diversifica o máximo que a gente pode, o que a gente está tendo aqui é dar algumas evidências científicas de fato de que isso é importante, né, se você fizer sempre igual, você não vai ter um ganho, você tem ganho, claro, as pessoas aprendem, as pessoas aprendem sozinhas, na verdade, né, gente, elas vão aprender, mas se você quer otimizar, aí é diversificando, né, eu acho que essa aqui é a questão, né. Muito bom, olha, o nosso anônimo veio aqui e falou, é a Alexandra, deixa eu ver, Alexandra Muri, as perguntas anônimas foram feitas por mim, desculpa pelo anonimato, tranquilo, Alexandra, tranquilo. Bom, vamos lá, a Isabel tinha perguntado da mesma, no mesmo, mesma faixa, é uma pergunta muito similar, então eu vou já para a pergunta do Luiz. Bom dia, excelente iniciativa e acesso a Sabine e a Roberta, ele, ele disse, eu trabalho no Berlitz e acredito muito no Activating Retrieval, vocês têm uma ideia se isso tem que ser mais parte da rotina de todas as aulas partindo do professor ou empoderar o aluno a ter autonomia para seguir os passos ou seis fatores ou pode ser ambos? Obrigado. Luiz, eu acho que não vai, o aluno vai fazer sozinho, o aluno é sobrecarregado, ele vai trabalhar na, sabe, com mínimo esforço para chegar na coisa dele e ele está correto, é isso mesmo, a gente, né, evolutivamente foi selecionado aqui para sobreviver com o mínimo de esforço, né, então acho que tem que incentivar, tem que propor e eu, infelizmente, acho que tem que ter, assim, alguma, algum desincentivo por não fazer, né, e, então, eu acho que é isso, eu acho que tem que, toda aula tem que ter lição de casa de uma aula para outra, se a gente for, claro, com os alunos, isso faz parte da matéria, se você, minha filha tem um professor que é assim, de física, que é muito difícil e tal, então ele tem todo lá, ele dá uma nota de ética, ele explica, ó, toda aula tem exercícios, vocês têm que fazer os exercícios, eu vou sortear uma pessoa por vez para ver se ela fez ou não o exercício, se ela seca e não fez, está ótimo, antes, se eu sortear e a pessoa não me entregar o exercício feito, aí ela perde nota, então, pronto, ele foi claro no negócio, todo mundo tem que fazer, eu não vou checar de todo mundo, eu vou dar as respostas, não vou checar, mas eu vou sortear, se você mentir que você fez e não fez, aí você perde ponto, então é um jeito que ele arrumou lá de fazer, né, então assim, é claro, todo mundo sabe, e a gente sabe, gente, na física, de uma aula para outra, se você não faz exercício, você não vai conseguir aprender a aula seguinte, né, a mesma coisa com uma aprendizagem de língua, se eu não aprendi o vocabulário e as questões da língua da aula passada, como é que eu vou aprender a próxima? Não vou conseguir, né, então, acho que a gente tem que meio dar uma forçadinha, assim, nisso, no mundo online, está um pouco complicado, né, a gente tem que deixar tempo durante a aula para os alunos fazendo esses exercícios, né, não dá para todos os professores pedirem para o pessoal fazer isso à noite, né, porque eles vão ficar com uma sobrecarga enorme, né, então a gente está aprendendo que a gente tem que deixar um tempinho, né, olha, os últimos 10 minutos da aula são para vocês fazerem esse, essa retomada aqui, e eu acho que mesmo que vocês façam isso só uma vez por matéria, vocês vão ter um ganho bom depois na avaliação final, então tem a matéria toda, acabou, 10 últimos minutos, é, responda aí, faça alguma atividade de tentar resumir ou relembrar o que foi dado nessa aula, ou então na aula seguinte, né, pede para o pessoal lembrar do que foi da aula anterior, enfim, mas eu acho que quanto mais repetições disso vocês fizerem, melhor, e mais uma coisa, é super importante que isso seja incremental, não perguntem só da aula passada, perguntem, façam perguntas sempre de toda a matéria dada anteriormente, para o cara relembrar, porque senão ele só fica praticando aquilo que ele está aprendendo e ele não integra com os assuntos anteriores, então é sempre importante inserir uma ou duas perguntas sobre coisas de algumas aulas atrás, ou mesmo coisas que caíram na prova anterior, para ele ir relembrando, isso é bem importante, e não pune, não punir o aluno por ter errado, não façam isso, se ele tentou lembrar, é já importante, mesmo que ele saia com a resposta errada, como é que ele corrige? Com o feedback, por isso que o feedback é muito importante, e um feedback, quando você errou, é super eficiente, você fala, puxa, errei, aí a pessoa diz a resposta, aí você incorpora melhor aquele novo conhecimento, do que você faria se a pessoa simplesmente te disse qual é a resposta correta, sem você ter tentado lembrar. Outro ponto importante, só complementando, é que, por que que partiu do professor? Uma pesquisa analisou o tempo que os alunos estudam quando tem prova, semana de prova e semana de não prova, quando tem prova, eles estudam muito mais, por quê? Está próximo da prova, então, semanas que não tem avaliação, os alunos estudam super, assim, menos da metade do tempo, e isso é muito interessante, porque se a gente, por isso inserir mais avaliações, não avaliação, assim, ah, não, tortura para os alunos, não, não nesse sentido, mas para que eles saibam que eles vão praticar lembrar, mais vezes, para eles manterem esse nível de quantidade de horas de estudo mais constante. Muito bom. Gente, agora tem uma pergunta do William Gotardi, que diz assim, ele está falando em inglês, e eu vou traduzir aqui, porque realmente esse foi definido com a língua de hoje. Os autores, vocês, vocês postulam que na sala de aula é importante a gente não deixar o feedback para depois, para muito tempo depois da atividade, isso na página 3. Entretanto, diz ele, se essa atividade, se essa for uma atividade focada na fluência ou na apresentação de um aluno, o feedback instantâneo pode interromper o pensamento daquele aluno ou o fluxo da comunicação. Então, quando é que você recomenda dar o feedback aos alunos nessas situações? Eu acho que a gente não queria dizer, o problema aí é o postpone too long, o que é o too long, né? Aí o que a gente queria dizer é assim, um mês depois, entendeu? Três semanas depois da prova, aí já não serve, ele nem lembra mais porque ele deu aquela pergunta. Então, assim, dependendo da atividade, o professor tem que dosar, evidentemente, você não vai ficar interrompendo a pessoa toda hora para ficar dando feedback. Então, esse problema aí é o too long, né? O que a gente queria dizer é um período que tenha transcorrido e que faça com que o aluno nem lembre mais por que ele deu aquela resposta. Então, por exemplo, eu posso dar uma prova e um mês depois dar de volta a prova corrigida para os alunos. Aí, é pouco efetivo, porque ele já nem lembra mais da matéria, não lembra mais por que ele respondeu daquela forma. Aí, não tem, não recai, aquilo não é tão efetivo. Então, acho que é nesse sentido assim. Mas adapte, William, adapte em relação ao tipo de atividade que você está fazendo. Pode ser na semana seguinte, mas tem que estar próximo o suficiente do momento em que os alunos estavam refletindo e estudando aquela matéria. O que você acha, Roberta? Concordo. Perfeito. Vamos agora para uma pergunta do André, do André Hedlund. Doutora Roberta, excelente tópico de pesquisa. Eu gostaria de saber mais sobre retrieval practice de chunks, estruturas gramaticais versus vocabulário. Palavras. O que você pode compartilhar sobre o impacto dessa prática de acordo com os diferentes tipos de memória, entre parênteses, declarativa e de procedimento? Olha, primeira questão é que ele perguntou sobre gramática versus vocabulário, certo? Isso. Eu li muitos trabalhos de ensinar uma nova língua com vocabulário, mas não li com gramática. Então, eu não saberia te responder em relação à gramática, mas se a gente partir do ponto que gramática é uma regra, entraria na mesma questão de fatos, de saber um fato. Entraria como um fato, talvez? Hein, Sabine? Eu acho que é uma excelente pergunta essa, André. Infelizmente, a gente não tem na literatura de prática de lembrar, que até é uma coisa que surpreende muito Roberta e a mim, porque nós somos de uma área hardcore, estudando subtipos de memória diferentes e tudo mais, que simplesmente não é discutido na literatura de prática de lembrar. que tipo de memória que está sendo investigada, eles simplesmente não entram nessa questão. Então, assim, baseado no que a gente sabe sobre subtipos de memória, aprender coisas como palavras, vocabulários, você tem dois aspectos aí. Uma coisa é eu reconhecer uma palavra quando ela me é dita. Então, é mais fácil de fazer do que eu tentar, do nada, achar no meu cérebro qual é aquele termo. ouvir o termo e falar assim, ah, é, agora eu sei, isso aí é sorvete em, sei lá, finlandês, é mais fácil do que eu, do nada, produzir, conseguir produzir aquela palavra. Então, uma coisa é reconhecer, outra coisa é, de fato, conseguir falar a palavra. Então, esses são tipos de memória já distinguíveis entre si, que, por sua vez, é diferente de você usar, por exemplo, colocar uma sequência de palavras numa certa ordem, para seguir a estrutura gramatical que obedeça as regras de uma língua. Então, essa questão do sequenciamento, a gente aprende, pode aprender de uma forma mais artificial, alguém vai lá e fala, no inglês, essa palavra aqui vem antes do verbo ou depois do substantivo, né? Você ensina isso, mas isso não ajuda a pessoa a produzir a linguagem, ela entendeu, agora, para ela usar, ela vai ter que falar assim, como é que é? Ela tem sete regras para ela formar uma frase, é muito complicado se ela vai fazer isso, é que nem a gente aprendendo a dirigir, né? Como é que é? Aperta aqui, vira a chave, olha no espelho, tudo que a gente faz automaticamente. Então, a gente ensina a lógica da coisa, a pessoa aprende, daí você dá exercícios simples, né? Sei lá, blue ball ou ball blue, sei lá, você fica ensinando essas coisas, mas, de fato, para ela sequenciar e aprender, isso aí é um tipo de memória que a gente chama de memória implícita, né? E memória de procedimento faz parte daí, não tem só memória de procedimento, tem um outro tipo de memória que é chamado de priming, a gente tem priming semântico, que acho que entra muito mais aí, e isso a gente ouve, isso a gente aprende por exposição, é ouvindo, 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 que você põe as palavras que saem na ordem certa, e quando sai na ordem certa, a gente faz isso de forma implícita, a gente não, A gente acaba aprendendo a fazer isso sem pensar, né? Então, em geral, a literatura de prática de lembrar está muito mais associada a aprendizagem de coisas que envolvem um raciocínio mais explícito, né? Ou tentar trazer à mente uma determinada palavra, e não o aprendizado dessas questões implícitas, que em geral envolvem repetição, é exposição, é ouvir, 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 ler, 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 seu cérebro aprende sozinho, isso é independente de atenção, esses são processos automatizados, só por extrema repetição que a gente aprende. Então, quando a gente ensina a língua, a gente ensina a gramática, por exemplo, a gente aprende a nossa língua sem entender gramática, certo? A gente sabe falar, e a gente não sabe gramática. De alguma forma, né, acho que tem métodos de ensino até em inglês que nem falam da gramática, é só exposição, né? Você dá fórmulas para a pessoa e a pessoa repete aquela fórmula e ela vai aprendendo dessa forma, né? Então, mas são tipos de memória diferentes e que são aprendidas de formas distintas. Gramática, isso aí é um tipo de memória que não depende de atenção, não depende de raciocínio, ela só depende de, o seu cérebro aprende scripts, aprende regras por exposição, né? Isso a gente, é muito difícil de ensinar. Então, para ensinar é só fazer a pessoa ouvir muitas vezes e repetir muitas vezes determinadas fórmulas, aí ela aprende aquela forma, né? Agora, para raciocinar, né, e para aprender palavras e tudo mais, aí sim a literatura dá uma resposta melhor. Não sei se eu te ajudei muito, André, ou se te confundi mais ainda, mas por isso que é muito complexo, né? A gente depende da matéria, você tem coisas que são mais de procedimento, que aí é só com a prática de exposição, né? de ouvir e de produzir que a gente aprende e outros tipos de aprendizagem, não, a gente precisa pensar a respeito, né? E a prática de lembrar é sempre estudada nesses mais que dependem de atenção, que dependem de raciocínio, tá? O resto, olha, essas outras são fáceis, é só botar a pessoa para ouvir muito e ler muito e vem, mas de raciocínio, não, aí o raciocínio a gente tem que instigar, fazer a pessoa pensar, né? Muito bom, eu tenho aqui uma pergunta da Francisca Valéria, diz ela, bom dia, sou estudante de psicologia e como acabei ficando muito tempo sem estudar, acabo tendo um pouco mais de dificuldade em memorizar, como posso melhorar isso? Eu amo ler, eu me dedico, mas acabo às vezes patinando porque absorvo pouco do material. Então, Francisca, tenta inserir a prática de lembrar no seu dia a dia, se o professor ele não está dando oportunidade de praticar lembrar, no final da aula, antes de você entrar na aula seguinte, tenta lembrar quais são os pontos principais dessa aula, o que o professor falou que é importante, escreve num papelzinho, cinco minutinhos você já fez isso, aí daqui uns dias você tenta, sei lá, semana seguinte, nossa, na aula X eu aprendi isso, aí na aula anterior, na semana anterior o professor falou sobre esse conceito e tal, e vai tentando lembrar, você vai ver como que a aprendizagem vai fluir melhor, então, tentar inserir mais momentos de prática de lembrar por si só, se o professor não te oferece. Talvez fosse legal, não sei se vocês têm a oportunidade, Mirela, de colocar uma outra referência para o pessoal ler, tem um trabalho de uns autores, o primeiro autor se chama Putnam, que é excelente para dar dicas de como fazer na prática, para incorporar isso na vida diária. Eles dão uma dica que eu achei praticamente sensacional, eles falam, à medida que você vai lendo um conteúdo, pega uma folhinha à parte ou celular, sei lá o quê, e toda vez que aparecer um novo termo, que, em geral, tudo que a gente está aprendendo tem termos, o vocabulário, novo termo que você não sabe, escreve nesse papelzinho ou escreve lá no celular numa lista. Então, você vai ficar, no final de cada aula, você tem uma lista de termos que foram discutidos naquela aula que você não conhece. Essa lista, por si só, serve para você, agora a gente está todo mundo em casa, mas você está na fila do banco, você está no ônibus, você está indo ou não sei o que lá, você está de bobeira esperando o arroz cozinhar, abre a lista, pega o papelzinho e fala assim, o que é mesmo? Puxa vida, não lembro. Deixa eu ver a segunda. Aí, as que você, tenta lembrar as que você, aí checa no material aquelas que você não lembrou, fala, puxa, isso aqui é aquilo mesmo. Não escreve a resposta. Fica com a sua listinha ali. Aí, depois lá, está esperando encher a banheira, olha a sua lista ali. Então, assim, é incorporar, e não precisa estar isso, outra coisa, mesmo sem esse apoio, ter momentos do dia em que você tenta lembrar, relembrar a matéria, ou mesmo antes da próxima aula, tira cinco minutos antes da aula e fala assim, o que foi dado na última aula? Tenta lembrar, escreve, desenha, põe tópicos, puxa, é isso que eu consigo lembrar. Aí abre a matéria, o caderno, ou os slides, que seja, e dá uma reolhada. Falei, puxa vida, eu esqueci todo esse pedaço aqui da aula. Aí, aquilo já está se assentando, essa nova informação que vai entrar diante do buraco que você percebeu que está lá, ele vai entrar encaixadinho ali já, gente, é uma coisa impressionante como isso faz diferença. Então, isso a gente tem que incorporar, são pequenos minutos dentro da nossa rotina para lembrar da matéria. Essa ideia da lista de tópicos eu achei excelente, porque aí você fica com esses tópicos todos e vai definindo. É mais ou menos a ideia do flashcard, mas a vantagem é que não tem a resposta fácil, porque muitas vezes se é só virar o flashcard, você fala, não lembro, já vira. Não, não serve. Você vai ter que viver com o sofrimento até chegar no fim da sua lista de que tem lá das 33, tem 15 que você não sabe, e aí volta no material e procura, ou volta no Google, sei lá, e procura o que cada um quer dizer. E vai repetindo, vai aumentando essa lista. Com o tempo, vocês vão ver, muitas vocês vão aprender e vocês vão tirando fora da lista. Agora, eu achei essa excepcional, achei essa uma coisa muito fácil de fazer. E durante a aula mesmo, você já vai anotando no termo novo, anota lá e põe suas anotações. Inclui, faz as suas anotações normais na aula, mas tem uma lista separada só dos tópicos, ou só dos termos novos. ver se isso adianta. Espero que sim, Francesca. Muito bom. Agora, de um anônimo. A prática de lembrar deve ser associada a alguma produção ou utilização de alguma ferramenta, como, por exemplo, mapas mentais, ou pode ser simplesmente um rebuscamento mental do que foi estudado. Essa palavra é nova para mim. Ok, vamos lá. Bom, tem um trabalho que saiu na Science do Carpique, que ele comparou prática de lembrar com mapas mentais. E a prática de lembrar foi superior do que fazer mapas mentais, porque durante o mapa mental, o aluno podia consultar o material, então ele lembrava consultando o material. Aí eles fizeram outro experimento que eles fizeram durante a produção do mapa mental, o aluno não podia consultar o material, ele tinha que tentar lembrar da informação. Então, o que a gente... E daí não deu diferença entre só meramente tentar lembrar da informação ou construir esse mapa mental. Então, esse é só um exemplo de como que, às vezes, você tentar fazer uma coisa mais difícil, que levou mais tempo, nesse caso, deu o mesmo, efeito em relação ao desempenho final, sabe? Então, na medida de aprendizagem, não deu diferença se ele fez mapa mental sem consulta ou meramente tentou lembrar. Então, como conclusão, a gente pensa que o que for mais fácil para o aluno, se ele gosta de fazer mapa mental porque ele acha bonitinho, eu tenho vários alunos que adoram fazer mapa mental, vêm me mostrar o caderno todo bonitinho, cheio de cores e tal. Se aquilo o aluno gosta, se sente motivado, deixa fazer, né? Desde que ele tenta lembrar e não fica fazendo aquele mapinha com o livro aberto, consultando o slide, tenta lembrar e só vai completando, igual a Sabine falou na técnica que o Putman o Putman falou, tenta preencher com o que a pessoa lembra de fato e daí consulta para o feedback. Oh, eu esqueci isso, então eu vou incluir isso e destaca que aquilo lá você esqueceu e assim por diante, mais nesse sentido. Eu acho que quanto mais variado melhor, às vezes faz com teste, às vezes faz com dissertativo, às vezes pede para fazer mapa mental, porque isso também depende muito da área, né? Imagina fazer um mapa mental de física, sei lá, da matéria de física, como é que você vai fazer isso? Um monte de fórmulas interconectadas, até dá para fazer, sei lá, mas é menos bom, né? Então, eu acho que é muito bom para a história, por exemplo, né? Ou mesmo, sei lá, a biologia, são as estruturas, como é que a parte gráfica pode ajudar, mas acho que para algumas matérias, sei lá, a família real é mais fácil você lembrar, se você põe fulano casado com fulano, quantos filhos tiveram, né? Mas acho que depende da, acho que é isso aí, depende do que o aluno gosta e depende do que a matéria permite. Mas, de novo, se você fixar em uma e sempre formar mapa mental, eu acho ruim, porque eu acho que o melhor é fazer de forma diversificada para cada conteúdo, aí eu acho que o aprendizado é maior. Muito bom. Agora tem uma da Aline, Aline Rosso, ela diz, Bom dia, sou professora de escola pública e vejo uma grande necessidade dessa prática que vocês comentam. Porém, penso que a formação inicial precisa ser modificada para que o professor tenha domínio dessas técnicas, pois percebo, na minha realidade, que a maioria desconhece. O que vocês pensam sobre isso? O que eu falo primeiro? Então, Aline, isso eu acho uma coisa muito triste, é por isso que a gente está fazendo essas iniciativas, eu acho que Mirela, Cintia, Rodolfo, Luiz e André, é muito legal essa coisa de abrir para as pessoas justamente, porque aqui não é nada muito complexo, o que a gente está dizendo é dê muito exercício para os seus alunos fazerem e exercícios diversificados, é basicamente isso, quanto mais você der exercício, maior será o ganho. A mensagem tem um nome chique, prática de lembrar, mas a mensagem é isso que a gente está pedindo, faça os seus alunos pensarem a respeito da matéria. Tendo dito, eu acho que isso, uma vez que a pessoa entendeu e se conscientizou de que isso é uma coisa importante para a pessoa aprender e não só que é uma coisa importante para você avaliar o aluno, que é o que as pessoas fazem, acho que qualquer um pode incorporar, nem que seja um pouquinho, na sua prática profissional. Mas o problema é claro que é muito mais embaixo, eu acho que você tem toda razão, Aline, eu acho que vem já de um problema que os professores não têm uma formação mínima que seja de como funciona a ciência para que eles estejam abertos para ouvir o que a ciência tem a dizer a respeito. O que a gente observa, eu e a Roberta estamos com uma dificuldade imensa de conseguir encaixar as coisas que a gente está estudando dentro de revistas, por exemplo, da área de educação, porque a área de educação fala assim, a ciência eu não estou interessada, muito obrigada. E daí quando a gente manda para as revistas de psicologia que tem a ver com a memória, eles falam assim, ah não, isso é educação, também não estamos interessados, então existe um buraco no meio. E eu acho que para promover essa ponte, a gente tem que entender, os cientistas têm que entender melhor as condições nas quais vivem os professores e as limitações que existem circunstanciais e os educadores também têm que estar abertos para entender e para ouvir o que a gente tem para dizer sobre o que eles estão fazendo, se está sendo eficiente ou não, porque não dá para a gente fazer um experimento sozinhos. tipo, ensinei uma turma de um jeito, ensinei a outra turma de outro, eu acho que a segunda turma aprendeu melhor, então eu vou usar essa técnica. Não, gente, a turma podia ser melhor do que a primeira, né? Então a gente não tem como aferir isso sozinhos, qual é o melhor jeito de ensinar. A gente daí fica baseado em achismos, né? Como o Amirão, né? A gente precisa ter uma situação científicamente determinada em que a gente aleatoriza pessoas, né? Alunos para um grupo ou para o outro que vão aprender de uma certa forma, a prova tem que ser exatamente a mesma, do mesmo conteúdo para a gente ver quem que aprendeu mais, né? Isso na prática a gente não consegue ver, né? Então, no fundo, a gente precisa ouvir as dificuldades dos professores para desenhar experimentos que dêem as respostas que os professores precisam, e isso não acontece também, então existe uma fala enorme dos professores, e também a gente está fazendo, né? Os cientistas estão fazendo uma série de trabalhos que os professores não absorvem também, às vezes por dificuldade, porque não entendem a terminologia, não entendem a importância de fazer aquilo, né? E às vezes por preconceito mesmo, porque eles acham que é uma coisa diferente. Então, tem preconceito dos dois lados, né? De fato, a gente precisa tentar quebrar esses pontos para que as duas áreas se cruzem de uma forma melhor e produzam melhores resultados. Então, só para resumir, assim, o resumo de tudo isso é faça o seu, dê um monte de exercício diversificado para o seu aluno, ponto. De preferência a toda aula. Posso só complementar? Por favor. A gente, além de tudo isso que a Sabine falou, nós cientistas somos cobrados por produtividade, e muitas vezes a publicação em revistas que os educadores lêem não conta nada para os pesquisadores. Então, muitos pesquisadores não querem publicar um artigo em português, não querem fazer um trabalho voltado para esse público, né? Porque, ah, para que eu vou fazer isso? Eu vou... O tempo que eu gastaria escrevendo um artigo voltado para educadores, eu posso escrever um artigo que eu vou tentar publicar numa revista internacional, etc e tal. Tem esse ponto. O outro ponto é que, assim, esse ponto negativo da falta de comunicação entre pesquisadores e educação, enfim. Outro ponto é que, de acordo com a LDB, os professores, eles têm direito a uma formação continuada, né? É um direito de todo educador ter a formação continuada que, dependendo de que escola pública você está, ou é o município ou é o estado que vai promover essa formação continuada que o educador ele tem acesso. Só que, muitas vezes, o que a gente vê na prática é, na semana de formação continuada, a gestão da escola fala, ah, está todo mundo cansado, vamos fazer... Vou contar um exemplo real, tá, gente? Vamos pagar um stand-up comedy para todo mundo assistir e isso vai ser a formação continuada só para... Enfim. Ou, então, não conversa com a universidade, né? A gente tem universidades próximas que eles poderiam... E os professores, eles... A gente tem dentro da universidade essa mentalidade que a gente tem que acessar a escola, né? E, muitas vezes, a gente não tem um caminho muito fácil de acesso à escola. E, então, assim, a própria universidade podia entrar nessa semana de formação continuada e ofertar um curso de super qualidade e gratuito porque nós somos funcionários públicos, né? Faz parte do nosso trabalho auxiliar. Então, mas, muitas vezes, a gente não tem essa entrada, muitas vezes, enfim, é uma coisa muito mais complexa do que a gente pode imaginar, né? Enfim. Mais um sentido. Temos que... Muito a caminhar, mas eu acho que a gente... O que a gente precisa salientar é que, mais do que nunca, essa colaboração, essa junção de saberes é necessário, principalmente, em virtude das dificuldades e desafios do ambiente que estamos vivendo atualmente. E, atualmente, gente, com anos de perdas que devem ser muito bem entendidas para que práticas cada vez mais consubstanciadas, mais eficazes, possam estar presentes no nosso dia a dia. mas eu retomo agora com a pergunta da Natália, que, aliás, fez várias aqui pedindo as referências. Então, eu vou depois retomar e dar sempre as referências. Eu vi que a Roberta já está jogando bastante aqui. Muito obrigada. Estão pedindo as referências. Mas diz lá a Natália Guerreiro. Obrigada por essa iniciativa maravilhosa. Vocês falam no artigo da qualidade da questão da múltipla escolha, sobretudo das alternativas. Vocês poderiam dar exemplos de problemas barra soluções para a elaboração desse tipo de exercício? Bom, posso começar? Depois você complementa. A primeira questão que a gente vê um grande problema é a questão dos lures, que a gente chama dos distratores da resposta que não é a alternativa correta. Geralmente, os professores têm dificuldade e fica muito óbvio. então o aluno lê a questão e já sabe qual é a resposta correta porque não tem distratores plausíveis. E outra questão é que vocês já repararam que quando você vai elaborar uma questão de múltipla escolha, a resposta correta tende a ser mais longa do que as outras porque as outras você não quer perder muito tempo para formular porque aquela é a resposta correta. Então o aluno muitas vezes ele vai por intuição, mas essa é a resposta mais longa, então é a resposta correta porque está diferente das outras. Então, na hora de elaborar uma questão de múltipla escolha para ela ser de qualidade, os distratores têm que ser plausíveis, tem que ser mais ou menos da mesma extensão as frases, é um exemplo, não ser muito óbvio. Uma vez eu pedi para os meus alunos elaborarem questões de múltipla escolha. E em relação à matéria, era uma atividade que eles tinham que fazer e eu lembro que era assim, quem foi o psicólogo responde, sei lá, não lembro qual que era, aí uma das alternativas ele colocou assim, Beyoncé, gente, Beyoncé, aí eu até descontei nota porque, como assim, uma alternativa a Beyoncé, daí ele falou, professora, eu fiz de brincadeira e enviei para os meus amigos e eram para mudar porque a gente estava brincando e enviamos a alternativa errada para você, enfim, eles pediram desculpas, mas isso acontece também com a gente enquanto professora, às vezes a gente está tão cansado, coloca qualquer coisa lá nas alternativas, então não vai fazer com que o aluno reflita sobre qual é a alternativa correta. Sabine? Então, o problema disso é justamente se você está usando uma múltipla escolha para estimular o aluno a pensar a respeito da pergunta, se a resposta é óbvia, ele não vai pensar nada, ele vai mais por um feeling, não adianta. Por outro lado, também, se é muito difícil, também não adianta, pode confundir a pessoa, se você coloca como alternativas termos muito próximos, ele pode botar a alternativa, escolher a alternativa errada e aquilo ficar colado na cabeça dele, de que aquilo é de fato alternativa, você pode incentivar a pessoa a fazer uma associação que não é uma associação verdadeira. Então, assim, muito difícil fazer coisa de múltipla escolha, muitas vezes a gente faz, depois a gente vai ver que na verdade tinha mais de uma que podia ser correta, eu particularmente acho que o melhor é fazer sempre aberta, pergunta de resposta aberta, do que fazer múltipla escolha, dá menos trabalho para o professor, pode até você falar, dá mais trabalho para corrigir, mas é o que mais estimula o aluno que de fato ele tem que organizar um raciocínio para conseguir responder, né? Então, porque se não, muitas vezes também é uma coisa que alguém comentou aqui no chat também, já não lembro quem, reconhecer uma coisa é diferente de produzir, né? Então, ah, reconheci essa aqui é correta, fiz ali, mas isso não significa que a pessoa vai conseguir lembrar do termo ou da definição sem pista, né? E é isso que a gente quer, que a pessoa consiga lembrar daquilo sem pista, então acho que realmente o melhor é sempre trabalhar, evitar teste, porque o teste é uma cilada mesmo e é muito difícil de fazer, né? Eu não sei, eu tenho uma dificuldade enorme de fazer questão teste, cadê aquela quinta alternativa, socorro, né? E fora isso, também não avalia muito, porque existe 20% de chance, né? Com cinco alternativas de que a pessoa vai acertar, então, que não existe na dissertativa, né? você não acerta uma casa, né? Então, dá um jeito de entender melhor o que esses alunos estão manjando ou não da informação. Muito bom. A Elaine Junqueira pergunta, então, seria mais prática e menos teoria? Esta prática pode ser utilizada em todas as disciplinas? Eu acho que, de uma certa forma, vocês já deixaram bem claro aqui, né? Prática, sem dúvida, muito exercício, dependendo do conteúdo, correto? Então, Elaine, eu vou para a próxima. Márcio, existe algum parâmetro para a frequência e quantidade de revisões? Não. Como a gente falou, depende, eu acho, a gente não consegue ter isso na literatura, porque eu acho que depende da matéria, depende da proficiência do aluno, né? Da idade, né? Em termos de complexidade, não. A ideia é que, sim, faça várias vezes, quanto mais melhor, mas, idealmente, faça pelo menos uma, porque o ganho maior é na primeira tentativa, né? De lembrar. Então, para cada matéria, para cada assunto da matéria, pelo menos uma tentativa de lembrar é o que a gente recomenda, ao menos. Então, se der para fazer mais, façam mais. E a Natália Guerreiro, que já pediu as dicas, ela também pergunta se existe alguma revisão de literatura específica sobre a prática de lembrar no ensino e aprendizagem de línguas que vocês conheçam. Ainda não, que eu conheço. Tem algumas revisões de literatura que falam sobre que quando é analisado, eles veem que não foi analisado, as revisões de literatura falam que essa parte é uma área que está como que fala? É, é assim que foi deixado adicando, por mais que seja o material mais utilizado em laboratório na prática de lembrar, nos estudos de prática de lembrar, é negligenciado focado nisso. A minha aluna, a Amanda, eu vi um comentário dela, ela está aqui, ela está tentando fazer uma revisão focado para o ensino de línguas, mas vamos ver como que a gente está ainda... É, o que a gente vê muito para ensino de línguas em geral é vocabulário só, não é a estrutura, é vocabulário. É vocabulário. Tem muito aplicativo para isso, eu e a Roberta demos uma olhada, fizemos uma revisão informal sobre o assunto e é bem complicado, porque realmente não dá para extrair nada em termos de como aplicar na vida real os esquemas de repetição que eles fazem em aplicativos que muitos deles são até pagos para aprender. Em geral, o foco é vocabulário só. E a gente sabe que funciona muito bem, para ganhar vocabulário e a prática de lembrar é o melhor que tem. Agora, aí já, para aquela parte de estrutura e gramática e tal, eu acredito que não é por aqui o caminho. Você precisa ter a prática, mas você precisa ter a exposição. Então, você pode repetir uma frase e ficar mudando o adjetivo ou mudando o substantivo, isso ajuda você a aprender aquela fórmula, mas de fato, para soltar a língua, você precisa disso junto com muita exposição àquele idioma. Então, acho que é mais complexo, por isso, talvez, que não tenha tanto trabalho sobre isso. Muito bom. Pergunta da Larissa Marcucci. Vocês acham válido criar alguma ferramenta prática que mostre os resultados para os alunos, onde criamos um ambiente em que o conteúdo é lembrado e relembrado de formas diferentes e ativas e outro não, criando um momento para a autoavaliação, o self-assessment. E aí, ela continua dando um exemplo como um pré-teste ou um pós-teste, adotando esse método de lembrar e relembrar e outro para pós-teste sem esses momentos de lembrar e relembrar o conteúdo. Eu não sei, na verdade, acho que talvez uma minoria vendo o resultado aplicará isso na vida prática. O que a gente vê é que a gente faz, eu tenho uma apresentação sobre isso que eu vou ter, que eu tento explicar um pouquinho como funciona a memória para, como a gente forma a memória para assuntos acadêmicos, não especificamente línguas, mas mais para assuntos acadêmicos, como é que é esse tipo de memória funciona e por que a prática de lembrar funciona. E as pessoas ficam muito, oh, acham muito legal, mas elas escorregam logo e incorporam um pouco na vida prática, porque, de fato, exige muito esforço. Então, eu não sei, eu acho que é legal a gente explicar, é legal mostrar, mas eu não sei o quanto que isso vai, de fato, traduzir numa mudança de hábito. A gente sabe, as pessoas não mudam de hábito. As pessoas não deixam de fumar, não deixam de comer, ver se elas estão obesas, por mais que elas saibam que isso faz mal. Então, infelizmente, eu acho que isso, de fato, é uma coisa que os educadores precisam instituir como prática corrente e corriqueira dentro do esquema de aulas. Eu acho que esse é realmente a melhor forma. Talvez, fazendo isso e tendo menos, se sentindo, deixando de se sentir tão nervoso em fazer essas miniprovas ou coisas do gênero, talvez as pessoas passem a perceber que isso é importante e incorporem isso na vida real. Mas eu acho que só der uma demonstração não é o suficiente. A gente, aliás, trabalha, eu e a Roberta estamos escrevendo um paper dela, na verdade, eu estou ajudando ela. A gente tem vários exemplos para mostrar isso para as pessoas. Posso falar, Roberta? Então, por exemplo, você pode pedir para os seus alunos, o que a gente tem feito é assim. Desenhe o logo da Apple, sabe? O logo lá, a maçã. Desenhe aí. Bota os alunos para desenhar. Pouquíssimos conseguem desenhar o logo corretamente. Aí você pode falar para eles, olha, vocês viram esses logos milhões de vezes. Milhões. Mas vocês não sabem desenhar, vocês não sabem que lado é, vocês podem tentar fazer vocês mesmos aí. Que lado é a maçã? Como é que é o formato da maçã? Que lado é a mordida? É daqui, é dali? Que tamanho é a mordida? Como é que é a folhinha? Tem uma folhinha, tem um caulinho, uma folhinha, folhinha tem ranhura, não tem ranhura? A gente não consegue fazer. Mostrando que só olhar e ser exposto a algo passivamente não faz com que a gente consiga fazer um desenho totalmente infantil. Não tem nenhum desenho, é uma coisa completamente simples e a gente não consegue. Então a gente tem usado isso como uma maneira de mostrar para a pessoa, olha, olhar, e aí mesmo que a gente dê para ela reconhecer um logo parecido, mas invertendo, com espelho e tal, porque a pessoa confunde também, as pessoas não conseguem. também fazer, né? Então a gente está usando isso para ilustrar. As pessoas veem, elas ficam impressionadas, agora, o quanto que isso, de fato, vai traduzir numa mudança de hábito? Eu acho que muito pouco baseado no que a gente sabe da literatura geral de mudanças de hábitos, né? Todo mundo sabe que comer muita fritura e ser obeso faz mal para a saúde. Isso não faz com que a pessoa consiga mudar, né? Quem bebe muito, fuma muito, não muda. Ela sabe que aquilo vai fazer mal, mas ela não consegue mudar o hábito, né? É difícil, né? Então, eu acho que, infelizmente, tem que vir do professor mesmo. E o cara costuma, ele sabe, vai ter exercício toda a aula, entre uma aula e outra. E pronto, né? Então, muito bom. A Ana Goulart, gente, pergunta, o que vocês pensam sobre uma roda de conversa sobre o tema em questão? Seria também uma forma efetiva ou voltaria na questão de falar sobre ser familiar? E eu vejo que ela fez uma errata logo abaixo, que é uma pergunta sobre o que vocês pensam sobre uma roda de conversa com perguntas e respostas sobre o conteúdo a ser testado. Seria também uma forma efetiva ou voltaria na questão de falar sobre e ser familiar. Deu pra entender? Bom, pode falar. Então, eu acho que, assim, o problema da roda de conversa é que, assim, sabe, tem aqueles dois alunos ou um, se você tem sorte na sua sala, que respondem tudo que você pergunta. Os outros todos estão lá no nothing box deles, pensando na morte da bezerra. Então, você tem que forçar todo mundo a responder. Por isso que tem que ser uma coisa individual, né? Cada um tem que responder se a gente faz isso em aberto, aí as pessoas não têm, alguns participam e eles estão tentando lembrar e estão tentando fazer um raciocínio, mas a maior parte dos alunos brisa, fica pensando em outra coisa. Então, acho que esse que é o problema desse tipo de atividade. Então, a gente, de fato, tem que fazer uma coisa que cada aluno tem que fazer individualmente ou produzir algo em grupo, com discussão em grupo, o que também tem essas desvantagens no sentido em que, às vezes, a gente sabe, no grupo, um trabalha, os outros todos boiam, né? Então, assim, infelizmente, acho que tem que ser uma coisa que é uma resposta individual mesmo, ou em dupla, que seja, né? Para ter alguma discussão ali, mas acho que, se a gente faz pergunta inteligente, que faça o aluno, né? A questão é fazer uma pergunta inteligente, não fazer só uma pergunta que é trazer de volta um termo, alguma coisa, né? Isso é, se a gente quer que a pessoa decore alguns termos, algumas datas, algumas coisas, é importante a gente ter perguntas assim. Mas aí, você pode ser uma coisa diferente. O que significa, o que tem esta palavra a ver com esta palavra? Daí, o cara tem que saber o significado das duas palavras e produzir uma associação. Essa é uma pergunta melhor do que dizer, como é que é maçã em inglês? Então, né? Agora, se você dizer, o que que apples tem a ver com bananas? Aí, o cara já tem que saber as duas, e ele tem que saber que as duas são frutas, e ele tem que produzir o nome, por exemplo, da categoria. As duas são frutas, né? E a tradução é x e x. Então, vem muito de como a gente pergunta, né? Para estimular que a pessoa use aquilo dentro de um contexto diferente. e apreenda mesmo, né? Os conteúdos, né? Só complementando, no guia de prática de lembrar da Pugia, que a gente traduziu para o português, ela tem algumas dicas legais, né? E, assim, a gente sabe que muitas vezes, individualmente, você ficar fazendo perguntas para o aluno, não é viável. Por exemplo, você é professor de uma escola pública, com 45 alunos dentro da sala, como você poderia fazer para que todos os alunos tentassem lembrar? Você pode usar, uma das estratégias é fazer um cartão apagável, ou, então, pede para o aluno pegar o próprio caderno mesmo, quando você faz uma pergunta, todo mundo pensa na resposta, ou coloca algum tópico, assim, aí eu vou perguntar para um. Então, você garantiu que todos os alunos tentaram responder, e não assim, eu vou fazer uma pergunta, fulano responde, porque só fulano vai pensar. Então, dá um tempo para que todos respondam, mas tenta fazer de uma forma que ele, que garanta a resposta deles, né? Então, essa é uma alternativa, fazer com que o aluno escreva alguns pontos importantes, e depois você fala, ah, eu vou selecionar aleatoriamente alguém para responder. Muito bom. O Joaquim José Pereira Neto pergunta, como os professores de língua inglesa usariam o feedback como prática de lembrar em uma sala com 35 alunos? Como melhor direcionar este feedback? Ah, e ele diz bom dia também, bom, ainda está a tempo. Ah, o feedback é a resposta, né? É a resposta correta daquilo, né? Então, assim, ele precisa, o aluno tem que ter acesso isso, a isso, ou o professor dá, ou ele diz que está no capítulo tal, ou está escrito, né, de ponta cabeça lá as respostas no final da lista de exercícios, né? Então, esse feedback pode e deve ser dado coletivamente muitas vezes, não é necessário. O que o aluno precisa ter, a resposta que ele deu na frente dele, você dá o feedback coletivamente e pede para os alunos checarem, né? Qual que foi a resposta que eles deram, se eles acertaram ou não, né? Então, isso que precisa ser feito, porque se você só dá o feedback e a pessoa já nem lembra o que que ela, o que que ela respondeu, também não serve, porque ela não sabe se ela acertou ou errou, né? Ela precisa ter esse, essa dissonância, né? Puxa, errei, e a resposta correta está aqui, aí ela consegue fazer a associação que vocês querem que ela faça, né? Aprenda alguma coisa. Se ela não sabe o que ela respondeu, ela não vai conseguir fazer. Não sei se era isso que você queria perguntar, mas é isso, dê o feedback coletivo, se for o caso, mesmo que a resposta seja dissertativa, ou peça para os trocar, né? As respostas que cada um deu entre os alunos, dá o feedback para todos e pede para cada um avaliar a resposta do aluno, do colega, se acertou ou não. De novo, não punindo a pessoa quando ela erra, não, é muito importante isso, né? O que é importante é fazer com que as pessoas tentem lembrar e não fiquem achando isso ruim e desagradável. Independentemente se ela acerta ou não, né? Eu acho que isso que é a questão mais importante. Se não é aversivo, se eu não erro, não precisa ser aversivo, né? E assim, nos dias de hoje, né? Eu acho que tem um trabalho também, eu já mando para a Mirela, inclusive acabei de mandar para a Mirela no comecinho dessa sessão, mostrando que tem uns ganhos, né? Em fazer online, né? Claro, para quem tem o privilégio de poder ter acesso a uma educação online, né? Óbvio que tenha, né? Pelo menos um celular. Dá para fazer quiz, né? Dá para fazer esse tipo de coisa em toda aula e eles estão percebendo que, na verdade, as pessoas não estão perdendo, Elas estão ganhando porque a gente acabou incorporando esse tipo de coisa, né? Para não ficar tão chato, né? Só aula expositiva, só aula síncrona. Tem muita gente já incorporando, né? Exercícios e tal. E isso está não assegurando, na verdade, que as pessoas estão aprendendo tão bem quanto elas aprendiam antes, né? Tem um estudo que saiu nos Estados Unidos, aí comparando a turma que fez um curso online com várias turmas anteriores e não tem perda, né? De aprendizagem. Talvez por causa disso. E justamente eles concluem que é justamente por causa desses exercícios que a gente está dando para preencher um pouco de tempo é que os alunos estão conseguindo manter, né? A eficiência, né? Em aprendizagem. Então, isso aí. O Sam me pergunta e diz, eu uso muitos apps de repetição espaçada, como, por exemplo, o Manbrice. Quando eu estudei mandarim, foi muito eficiente. Qual a opinião de vocês? Acho que você está fechada, Roberta. A gente não está te ouvindo. Muito bom. Assim, desde que... Esses apps geralmente são flashcards virtuais, né? Desde que a pessoa realmente tenta lembrar do significado ou do vocabulário antes de virar, né? É. Perfeito. E agora tem uma da Helena. Que dicas vocês dariam para o professor conseguir realmente ser mais mediador? Porque gostei de ouvir que o professor tem que fazer menos o aluno mais. Pois quando o aluno é mais ativo, ele aprende mais. Então, a pergunta é, como tornar o aluno ativo que ajude a estar ativação do lembrar do seu próprio aprendizado? Olha, eu acho, Helena, que é coisas como a gente falou. Invente perguntas para os seus colegas. Esse é uma ótima, porque para inventar perguntas, gente, você tem que entender o assunto, você tem que ir lá, né? Invente perguntas para os colegas ou invente atividades ou qual atividade de aprendizagem que vocês querem fazer na próxima aula. Ah, queremos fazer mapa mental. Põe uma lista para eles. Eles mesmos escolhem. Talvez dessa forma eles se sintam participadores da atividade, né? Então, nós preferimos questão assim. Então, vamos variar. Então, qual que vocês querem que seja da próxima? A mesma questão de prova com consulta e sem consulta, que a gente coloca lá. É bem importante as pessoas perceberem que não é tão ruim ter prova com consulta. a questão é, se a gente bola uma pergunta boa que faça o aluno pensar, não importa que ele está ali, né? Com os dados ali. Claro que não serve uma prova com consulta sobre vocabulário, porque daí ele vai simplesmente cola o vocabulário, né? Mas, se é uma coisa mais complexa, ele pode consultar o material, sim, se a pergunta for bem feita, né? Então, talvez, isso eu não sei, mas acho que vai depender muito da turma, mas, talvez, deixar os alunos escolherem, mais ou menos, como é que eles vão fazer esse tipo de exercício, que tipo de exercício eles gostam mais, talvez eles se sintam participativos e não achem a coisa tão aversiva, né? Só que o importante nesse cenário é não sobrecarregar, né? A gente dá muita matéria e daí dá muito exercício, todas as matérias darem muito exercício para o aluno fazer em casa. Que horas que ele vai fazer isso, gente? Então, a gente tem que dar tempo de aula, talvez, para eles fazerem isso, né? Então, diminuir o... E isso é muito importante, gente, porque eles podem gastar menos tempo estudando e ganhar mais e não passar muitas horas só relendo a matéria que vai ter... Então, eles vão ficar exaustos e vão ter pouco ganho. Então, vamos diminuir o tempo de estudo para um estudo mais eficiente e, dessa forma, eles têm mais tempo de lazer e tal que eles precisam também, né? Assim como nós, professores. Verdade. E diz o Vinícius num desabafo. Tem sido difícil aplicar as práticas de lembrar por causa disso. Vários professores pedindo uma tonelada de exercícios e eu fico até um pouco desmotivado para passar mais atividades. Roberta, depois você pode compartilhar esse estudo de quantidade de horas de estudo? Obrigado. Obrigada a você, Vinícius. É um desabafo que a gente entende bem. E eu vou seguir com o Sammy de novo que pergunta como saber o momento certo de parar entre aspas as repetições com o objetivo de completa absorção? Então, o que eles falam, na verdade, assim, uma vez que você acertou, não abandona aquela questão. Ela precisa voltar algumas vezes, né? Então, o que eu diria, assim, numa sequência de aula, você está no segundo, a segunda prova, digamos assim, no conteúdo da segunda prova. Vai fazendo perguntas sobre o conteúdo da primeira, né? Aí você está no conteúdo da terceira prova. vá fazendo perguntas da segunda mais frequentemente do que a primeira, porque o conteúdo da primeira aula ele já repetiu na segunda. Mas sempre tem que ficar voltando. Então, eles dizem, não abandone aquela questão que você já acha que você sabe, porque a gente acaba esquecendo. Então, de vez em quando a gente precisa voltar nela. Então, como professores, pincelem lá, fiquem dando sempre umas perguntinhas sobre as matérias passadas. À medida que a matéria se distancia mais, faça isso com menos frequência, mais faça. Não é porque passou e o aluno soube bem o mês passado que ele vai lembrar esse mês, né? Então, precisa ficar revoltando de vez em quando, tá? Mas não tem um ideal. Desculpa, a gente não tem essa resposta para você. Isso aí. Olha, diz um pergunto, Márcio, o uso de flashcards físicos para fazer a prática de lembrar é mais eficiente do que os apps atuais como o Anki ou Quizlet? Nunca vi um estudo sobre isso, mas não tem nenhum motivo para acreditar que seria menos ou mais. É a mesma coisa. O teu estímulo ali é você tentar lembrar. O problema é como você usa o flashcard, que a maior parte das pessoas olha e vira, ela nem tenta lembrar. Aí não serve para nada, é a mesma coisa que olhar as suas anotações de novo. É tão pouco eficiente quanto reler, né? O Luiz pergunta, os quizzes, testes, exercícios de prática de lembrar tem que ter uma, entre aspas, carga de esforço de lembrar mais simples ou com, entre aspas, desirable difficulties, as dificuldades desejáveis? E ele diz, eu pergunto porque não queremos ocasionar um cognitive overload. E ele agradece. Então, tem que ser difícil, mas não muito difícil a ponto do aluno não lembrar nada, né? Porque tem uma meta-análise do Roland que ele fala que quando a primeira evocação, a primeira vez que ele pratica lembrar, quando é muito abaixo de 50%, não dá muito efeito de prática de lembrar no final, assim, a longo prazo. Então, tem que ser difícil, mas não muito difícil. Faz o médio, né? 50% está na média. Não faz tão difícil, mas não tão fácil. E isso você pode monitorar pela quantidade de pessoas que acertam ou não, né? Se você vê que muito pouca gente acertou, quer dizer que você passou da medida e fez uma coisa complicada demais, né? Mas, assim, eu detesto esse termo aí, desirable difficulties, porque ele é... O que é desirable difficulties? É o quanto que não foi muito difícil nem muito fácil. Não adianta nada você ter um termo bonito para isso, porque a gente não sabe qual é a sua medida, né? Então, assim, muito fácil, tipo assim, né? Quem foi o cara que propôs a teoria da evolução? Darwin, Beyoncé, Neymar, Roberto E. Cune, ou não sei o que lá. Não serve, né, gente? O que a pessoa vai saber? Aí não serve para nada, né? Agora, também, se você for puser lá um monte de termos difíceis, um monte de nomes, né? Quem foi o filósofo mais famoso? Sei lá, Aristóteles, Kant, não sei o que, põe uma lista de filósofos, a pessoa não vai saber, porque são todos filósofos, ela não vai conseguir distinguir um do outro, daí também não serve, porque ela desiste quando fica muito difícil. Então, tem que ser, como é que você sabe qual é o difícil? Você só vai saber a posteriori em relação ao número de pessoas que acertou. Muita gente acertou, quer dizer que você está fazendo coisa muito mais, muito fácil, aumente a dificuldade e vice-versa, né? Muito bom. Diz lá a Simone. Bom dia. A prática de lembrar, e ela se corrigiu depois, tem funcionalidade eficaz com as atividades lúdicas e de linguagem corporal, body language, uma vez que são adaptadas aos planos de aula? Eu acho que eu não entendi, Simone, a sua pergunta. Você entendeu, Mirella? Eu acho aqui que ela coloca, se é tão eficaz se fazer essa prática de lembrar através de atividades mais lúdicas e atividades que envolvem o corpo. Acho que é nesse sentido. Depois a Simone me corrige se eu tiver passado errado, por favor. Sim. Mas eu acho que é isso. É. Inclusive, assim, é claro, né? Sempre que você consegue fazer aquilo de forma mais legal, é muito mais legal, né? Mas, assim, prática de lembrar também funciona, gente, para coisas físicas, né? Sequenciamento motor, tudo isso, é também, né? Inclusive, você pode até fazer uma prática de lembrar mental sobre sequências físicas, e isso também ajuda, né? Mesmo você se imaginar chutando ao gol, ou se imaginar pegando uma bola que vem, você ativa a musculação, uma certa, nos músculos, uma certa ordem também, e depois quando você vai praticar aquilo, aquilo vem melhorado também. Então, também para aprender sequências motoras e coisas de corpo, você também precisa praticar, né? Preferencialmente agindo, e não só mentalmente, né? Mas até mentalmente ajuda. Perfeito. Ela diz que é isso mesmo, viu, gente? A Lidana já falou, eu ainda não li. Ah, então eu vou. A minha Luna, ela falou de um artigo, eu ainda não li, é sobre bebê, prática de lembrar com bebês, já a partir de seis vezes de idade, que eles pegam o bebê olhando para o móvel, e daí se... a pessoa faz um determinado movimento, ela vê a pessoa fazendo movimento com o pezinho, tipo, erguei o pezinho da criança, e o móvel girava. Aí, ou então ela praticava lembrar. A criança tinha sozinha que fazer, e depois de alguma semana, eles testaram se a criança fazia o movimento, se alguém puxou o pezinho para fazer o movimento, ou se ela praticou lembrar. E daí as crianças que fizeram prática de lembrar lembraram mais, mas eu ainda não li, eu só li o resumo, eu achei incrível. Gente, com bebês, prática de lembrar funciona. Muito legal. Muito legal. E como a gente já está chegando aqui ao nosso encerramento, eu vou aqui transmitir uma mensagem da Cíntia Baider. Bom dia a todos, e vejo uma pergunta, tenho um agradecimento a fazer às alturas. O artigo é bem esclarecedor, curto e direto ao ponto. Ouvi-las falar nesta manhã está sendo muito enriquecedor, prazer em conhecê-las, e muito obrigada. E ela diz, super entenda essa questão da área, a área de educação é bem complicada, pois, entre aspas, fecha os olhos, fecha aspas, para essa área, dizendo que a psicologia tem preconceito com estudo quantitativo, etc. E ela entende porque é filiada a um programa de pós-graduação em educação. Termina ela falando que o futuro na área de educação começa aqui com práticas baseadas em evidências. Muito bom. A Helena gostou muito da indicação dos caçadores de neuromitos no texto enviado, e ela pensa que realmente precisa estudar e entender melhor como se processe esse aprendizado focado na ciência, por onde começar essa busca de incluir estudos de capacitação dos professores. Eu vou juntar com uma pedida do SAMI de site ou Instagram de exposição ao tema e sugestões, utiliza os nossos canais SAMI, que a gente distribui bastante conteúdo. O Márcio agradece pelas respostas e aí ele complementa se alguma evidência com relação à pergunta dele de que fazer as revisões escrevendo à mão e não digitando é mais eficaz. E eu vou deixar vocês aqui terminando essa para a gente terminar com uma da Abigail apenas, tá bom? Acho que está fechada, Roberta. Pode falar primeiro. Pode falar primeiro. Então, eu acho que sim. A gente tem algumas... A coisa de digitar, tem uns estudos mostrando que não é bom usar um computador e digitar o que o professor está falando quando a pessoa tem muita proficiência em digitar. Porque ela simplesmente transcreve o que o professor está falando e não sintetiza. porque quando a gente toma notas à mão, o professor fala alguma coisa, a gente tem que fazer uma síntese daquilo para anotar. E essa síntese já é um exercício muito importante para a gente entender o assunto. Simplesmente transcrever o que o professor faz simplesmente não tem nenhum raciocínio. É uma coisa completamente passiva. Então, não ajuda nada. Sabe? Entra por um olho, sai no dedo e não adianta nada. Então, isso parece que sim. É importante escrever à mão. Tinha alguma outra? As sites temos muitos eu acho que a Mirella provavelmente tem vários aqui. A rede, né? Entrar na Rede Nacional de Ciência e Educação é fenomenal. Inclusive, a Roberta nem estava no CV dela, mas ela também é da rede agora. E tem os sites, como a maior parte de vocês lê em inglês, tem os sites muito legais. Tem o site da Puja, a Agarwal, né? Que é retrievalpractice.org. Tem muitos. Acho que a Roberta provavelmente tem a mais à mão ali, que ela é mais eficiente do que eu. Eu não consigo ler perguntas e botar coisa no chat ao mesmo tempo. E só para complementar a resposta da Helena, por onde começar essa busca, além de incluir esses estudos na capacitação dos professores, eu acho que os professores, eles, nós professores e pesquisadores precisam ampliar o diálogo. eu acho que vocês precisam saber que a gente está de portas abertas, as universidades estão de portas abertas, que, assim, tem o curso de formação continuada dos professores. Podem chamar os professores das universidades, olha nas universidades, eu acho, dificilmente um professor vai falar não para uma escola, gente. Eu acho muito difícil. É, acho que nem é o caso, a gente precisa mesmo fazer isso. Então, vocês se interessarem para alguém que é de uma universidade pública e quiserem que essa pessoa vá na escola de vocês conversar sobre esses assuntos, é só chamar, ninguém vai recusar isso, com certeza, né? Tanto como, sei lá, dificuldades de aprendizagem, tem uma quantidade enorme de pesquisadores que podem ir e isso realmente, a Roberta, completamente correta, ninguém vai recusar, né? Então, acho que para aumentar essa ponte aí. E é muito importante também que vocês contem das realidades de vocês, os professores, porque tem muito para os cientistas, porque tem muito cientista também que não tem muita noção, sabe, gente? Então, o que precisa nessa conversa para que vocês digam, olha, a nossa realidade é essa, o que eu posso fazer com essa realidade? Então, no caso, só para terminar, a Roberta mencionou, não sei se, você pôs o link do guia também, de Prática de Lembrar, que a gente traduziu, acho que esse é legal. Essa mesmo, claro, nessas circunstâncias tem que ser online, não tem alternativa, mas botar uma pergunta para todos os alunos no chat, se cada um fizer um cartãozinho de uma cor diferente, um cartãozinho vermelho com o número 1, azul com o número 2, ele pode pintar mesmo, não tem problema. Faz a pergunta de múltipla escolha na tela ou faz a pergunta e pede para todo mundo mostrar a resposta. Um, dois e já, escolha o cartão, qual é a alternativa correta, e todo mundo faz assim, certo? Com o número. se o 1 é vermelho, por que que ela sugere que faça colorido? Porque para o professor, ele olha o bando de alunos, pela cor é mais fácil dele ver do que pelo número, ou pela letra da alternativa. Então, ele vê, o vermelho é o correto, mas tem um monte de azul. Gente, não é a resposta azul, não é a resposta azul, que é o número 3, por que isso, isso, isso. Então, é um jeito de fazer um exercício, não precisa de chá, de, né, de estar usando um sistema que permite fazer esse tipo de coisa, e é muito simples, faz a pergunta, e aí, gente, a alternativa, ah, B ou C, um, dois e já levanta a resposta, e todo mundo responde. Aí sim, a gente assegura que todo mundo pensou na resposta, né, o cara fica com vergonha de ficar chutando, então ele tenta mesmo responder, e aí fez uma prática de lembrar um zero custo, né, isso a gente pode fazer em sala de aula também. Então, tem um monte de coisas assim que a gente tem que bolar, né, e aí se vocês precisam dizer também para os cientistas, olha, né, a nossa realidade é essa, acha aí na literatura alguma coisa que pode ajudar a gente, e a gente assim faz estabelecer a ponte, né, que é bem importante. Eu acho que é bem a tônica desses últimos comentários aqui, a Elaine Junqueira, a Kellen, agradecendo vocês pela clareza, pela dedicação, pelo momento proporcionado aqui, e a Leia, falando se também daria uma mentoria, ao feedback, conversas com professores autônomos, que eu acho que é isso bem que você colocou, né, Sabine, vocês estão abertas, pessoas sérias, universidades sérias, estão abertas, gente, e é assim, é a gente ir lá e propiciar esse diálogo, desde que haja seriedade de ambos os lados, e muito respeito. não é um favor, né, faz parte, né, nós estamos nas universidades públicas, existe um tripé, que é pesquisa, ensino e difusão, difusão é isso, é conversar com públicos que estão fora da universidade, então ninguém, nenhum pesquisador vai estar fazendo um favor para vocês indo nessa coisa, ele está fazendo difusão, que faz parte do contrato de trabalho dele, tá, então isso, assim, não pensem, né, que é um favor, não é, faz parte do trabalho da gente, tá, então fiquem à vontade e vão, e é, perfeito, e agora eu já estou terminando aqui, eu estou recuperando a minha tela, já vou começar a compartilhar, vocês estão vendo? Estão vendo a tela, gente? Sim. Ótimo, muito obrigada. Bom, só nesse fechamento, tá aberto tudo, tá, 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 abriu agora? Tá correto, agora tá bom. Perfeito. Nesse fechamento desse primeiro webinar, propiciado pelo Mind, Brain, and Education Special Interest Group, a gente teve aqui a generosa presença da Roberta e da Sabine, autoras do artigo Práticas de Lembrar, e mostrando pra gente que esta prática vem da educação baseada em evidências, onde achados científicos têm comprovação experimental, elas ofereceram uma definição do que são Práticas de Lembrar, que tentar lembrar informações as quais se foi previamente exposto, falaram que este tópico, Práticas de Lembrar, também é conhecido na literatura como efeito da testagem, por utilizar, dentre as suas várias formas, testes, mas trouxeram também os benefícios desta prática, que é ver lacunas no conhecimento, oferecer uma maior organização mental, uma melhora na transferência do conhecimento adquirido, auxiliando na memorização, que como elas se alientaram nas respostas, é importante entender que fato precisa ser memorizado e que raciocínio precisa ser trabalhado em conjunto nos diferentes conteúdos e que essa prática de lembrar reduz a confusão entre matérias que sejam semelhantes. No artigo e ao longo desse trabalho que elas fizeram conosco hoje, elas salientaram os seis fatores de influência sobre a prática de lembrar, o feedback, o formato dos testes, o formato das provas finais, o tipo de respostas que são ofertadas, o número de repetições e também a sua periodicidade. Falamos aqui sobre o que é cada um e o que fazer com cada um e exploramos, não apenas esse, como vários tópicos aqui nesta oportunidade grande de troca com a Sabine e a Roberta. E assim eu termino dando um obrigado nas várias línguas que existem, porque quando a gente faz com coração e com dedicação, línguas são pouco para ajudar a gente a transmitir esse momento. Muito obrigada, agradeço enormemente, foi um grande prazer, tenho certeza que todos aqui que compartilharam desse momento conosco também sentiram. Obrigada de verdade. A gente que agradece. Obrigada, obrigada. Obrigada a vocês, a gente encerra, até mais, até uma próxima oportunidade. Até logo. Tchau. 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 Tchau.